Rapaziadinha, hoje eu tô aqui com o meu Manutel, tá empinando a sacolinha aqui, diretamente do K1, Zona Norte de São Paulo, Santana. E aí, mano, tá gostando? Da hora. É a sua primeira vez aqui? É. Top, né? Gostou. Mano, você viu o pipão que tá o calor aí, velho? 1,25m, mano. É quase o meu tamanho. Tem quase o seu tamanho, é verdade. Ih, mano, olha o vento que tá, você acha que vai dar bolsa aí? Vai estourar ali, ó. Mano, ele já tá preparando a rabiola ali, certo? E ele tá com a linha tão forte, tão forte, que não quebra. Tipo, é mais fácil misturar a maneta, a fulha, lascar, e a linha não quebra. É, pode ser que... Isso não é certo, né? Então é isso, ó. Ele já conseguiu colocar a sacolinha dele, rapaziada. Só quem é pipeiro raiz, já empinou a sacola, vai deixar o like e o comentário aqui, certo? Vamos com a rapaziada aqui, ó. E aí, pai? Tá curtindo? E a Navona aí do Cadu, será que vai dar bom? Vamos soltar agora. Vamos soltar, né? O ventinho deu uma amenizada aí. E agora apareceu até o sol. Solzinho, rapaziada. Vamos embora. Acompanha. O homem já tá aqui também como? O dele... Rapaz, tá lá no solzão lá, né? Somos. Tá curtindo? Top, né? Show de bola, experiência, né, pai? Experiência aqui, não tem igual. E a Navona aí do Cadu vai subir? Será que vai dar bom? Tem que dar, né? Vamos torcer pra dar bom, ó. O parceiro também já tá aqui arrumando a rabiola. E aí, pai? Bora? Vamos embora. A rabiola não é quebra de monte aqui. A rabiolinha já tá separada aqui já, rapaziada. Na abona de 1,25m vai subir. No vídeo passado, vocês viram aí o X, ó, a gente tentou colocar. Deu malzinha que a rabiola soltou no gogó. Mas deu bom, deu pra sentir o gostinho. Pedro, você tá forte, né, rapaziada? Mas vai acompanhando aí, família, ó. Minha namorada já tá aqui já. Acabou de comer... Mano, você só come meca, amor. Só meca, preju. É o melhor, né? Vai pra academia pra comer meca. E você também. Não, mas... Você tá focado na academia, eu ainda não tô. Gente, tá gostando daqui? Tô. Só é um pouquinho frio. É porque hoje, hoje, você trouxe esse fio, amor. Toda vez que eu vim aqui, não tava assim. Entendeu? Uhum. Pois é, linda. Vou roubar esses olhos. Não vai não. Eu sim. Então é isso, rapaziada. Vai acompanhando aí, certo, diretamente de São Paulo. Zona Leste, K1. Entendeu? Vai deixando um like, se inscreve no canal. Tá iniciando aquele videozão top aqui no meu canal. Se você é novo, não esquece de deixar o comentário e o like aí pra dar aquela moral. Certo? E vambora. Rapaziada, olha o tamanho da nave. Ave Maria. Durex? Durex? Porra, mano. Aí, Cadu, eu não sei como vocês conseguem fazer. O que eu fiz lá? Nossa. Eu fico nervoso. Fazer como? Ah, mas você faz por parte, bichão. Por isso que às vezes... Não, mas é que eu quero ver o pipa logo, sabe? Eu não gosto de ficar armado. O cara já veio e pronto. Ai, caralho. É por isso. É só o detalhe. Armação eu gosto de fazer. Armação. Mano, vocês tinham que pegar o pipa lá que eu fiz com o Ricardo da Tibi, que é pipa feito tipo, na moral. Tipo, dá gosto de ver, tá ligado? Minha mão por baixo. Esse aqui eu vou virar pra você ver a porta ainda, mano. E, ô, tô fazendo do piloto lá. Tô nem aí, mano. E esse aqui não é nem metade, metade, né, Cadu? Ué, como assim? Você corta no meio e faz igual dos dois lados? Eu fiz primeiro o botijão. Que é igual, né? Aí eu fiz esse lado, esse lado e lá. Então, você tipo... Você vai descendo as camadas. Depois eu vou te mostrar um vídeo da hora. Esquece tudo, galera. Vai virar? Pode virar. Deixa eu subir aqui. Depois eu leio aquele que tá lá embaixo lá e depois eu fileto. Aí, ó. Ó as bainhas. Tudo errado, velho. Não errado. Tudo errado que eu falo, tipo... Quando eu tô aqui no Jardim São Paulo... Você fez lá na sua casa? Isso eu faço em cima da mesa da minha esposa. Ai, pai, me ajude. Quando você tá aqui na bancada, o vidro que eu uso... Ai, caralho, hein. Tá vendo aqui, ó? O vidro que eu uso, eu faço o corte... E a parte de baixo, simplesmente, ela sai praticamente com a bainha igual. Posso untar ele aí. Isso, segurando aqui. Você não tem nada pra mais colocar ali. Ele vai quebrar. Eu acho que vai quebrar, não. Se quebrar, mano... Se quebrar... Bom, você vai gravar só? Opa! Bate uma cota. Já... Vai... Já tá pronto já? Tirar? Já. Ah, não, 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 não. Vai lá embaixo, então. Deixa eu pegar pra você. Puxa. Sacolinha de lá embaixo, rapaziada. Atrapada. Pode puxar. Sacolinha. Nossa. Olha lá. Ih, vem. Obrigado, obrigado. Subiu. Nossa, rapaziada. O vento ficou muito forte. Vai colocar a carroza? Vamos embora, rapaziada Raião gigante, tamanho da rabiola Isso aí vai subir arrastando, rapaziada, pica batangue Uma espação Isso aí é responsa, família Nossa Poxa, rapaziada, tem que ter braço Isso aí, rapaziada, olha Muita força Ele está de responsa, hein, rapaziada Fechão mais antigo Espação, rabiola Cadu vai subir um monte de agora também Estou aí, está bonitão da minha cadu Estou aí, está bonitão, meu, apa-seado Masguu? Nossa Masguu e baixa, apa-seado Vamos embora Vai abrir mais, vai abrir mais Nossa, o peixão está como, família Deu barulho Vamos embora, cara Vamos embora, quer que segure ali? Rapaziada, o vento está muito forte Fala, Theo E esse frio? Leve a sacolinha dele, rapaziada Mas não tem que fazer isso com uma chileira Corta todo mundo, cara E aí? Vai, vai passar aqui, viu Vai rolar Vai na penteira, Cadu Vai tomar uma penteira? Que bom show, hein, rapaziada 30 é esse, mano Tá muito forte Torra 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 E está rápido, hein Pelo tamanho a aviola Olha lá, família Tem um monte de fiquelinho Marretão Nossa Tô aqui, meu Logo é muito louco, rapaziada Está leitando, hein A caixa Tá pesquela Pelo amor Pelo amor Viu, Cadu? Vamos lá Cadu está numa briga aqui, rapaziada Olha o tamanho da raviola, vamos embora, não vai descarregando, calma aí, calma aí. Olha uma daninha. Tem muita raviola? Não. Vamos lá para a senhora, hein? Nossa! Vem aqui para mim. Vamos lá para mim. Mano, o que vem até esse? Esse ficou bonito, hein? Vamos andando, vamos andando. Mano, é melhor assim chegar aqui. É porque senão vai tombar ali, olha. O que é que o soltando a raviola? É, rapaziada, olha. Esse aí está bonitão. É o bambu-bambu, né? Estoura? É igual a travessa. Deve estar escutando o barulho só aí. Olha o peixão lá. Montante de água. Ei garoto. Nem tá frio, né? Frio é psicológico, rapaziada. Estão dançando, rapaziada. Nossa, rapaziada. Estão dançando, rapaziada. Cara, o peixão... O peixão tá piscando o celular. Olha lá, bota do lado, ó. Jarrete. Olha só, rapaziada. Olha lá, rapaziada. A linha é do Região. E é forte porque é malandro. Você não tá ligado a força. Vai estourar, né? Vai estourar. É melhor soltar agora, né? Vamos lá pros carinhosão. Nossa, mano. Me pegaram, rapaziada. Segura aí, cara. Olha, olha... Mas que negócio é. Que negócio é carinhada, né? Tem uns carinhões aqui. Nossa, que negócio é carinhada, olha isso. Que negócio é carinhada, olha isso. Tá gravando agora. Tá gravando agora. Não é mais carinhada, né? Vamos ligar, rapaziada. O que é que tá com a raia? É ali, ó. Ele pega lá. Não, pega não. Não, pega, pega, pô. Se que era na linha dele. Rapaziada, ó. É da Inglaterra, esse aí? É da Inglaterra. Olha lá, como é que desce. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Mano, tá muito rápido esse aí. Ele tá só batendo a mão, ó. E eu também da rabiola, rapaziada, ó. Ei, vem cá que a gente vai fazer um vídeo da hora agora. Olha isso. Olha lá. Você viu uma sentinha aqui que ele passa? Mesmo que ele não tava jogando? Já faz... Olha o pipim envergando. Segura, Cadu, segura. Vá, rapaziada. Nossa, né? Se não tem as manhas, não entra não. Se não tem braço também. Dá, vambora. Olha lá o pipim envergando. Olha lá o pipim envergando. Nossa, rapaz. Já tem as manhas mais comendo um pouquinho. Olha o pipim envergando. Olha o pipim envergando. Olha o pipim envergando. Olha o pipim envergando o pipim envergando. Nossa. Nossa, que bonito. Caramba. Mas... Caramba. Muita vergonha mais. Caramba, de novo. Que bonito. Paradinho rapaziada, ó O que você faz isso aqui? É o Iphone 14 Show, né? Nossa, voltou solzinho rapaziada Mas tá bom, deu pra gente subir elas na vona, ó O vento tá muito forte A linha não quebrou O pipa também, tipo, resistente Ó, a vareta não quebrou A vareta não abriu A vareta não é vestida de fio Rapaziadinha Chegou O tão grande e esperado momento Da gente tá subindo o pipão De 1,25 da Consigás Vambora, Cadu? O pipa é de 1 metro quase do tamanho dele Olha como vai subir a nave Ei, filho, você não tá ligado como vai ficar Nossa, agora olha que coisa bonita, rapaziada Já era, já ficou Já foi Olha que coisa top Olha que coisa Olha que coisa bonita Olha que coisa que vem Olha que coisa bonita Olha que coisa bonita Olha que coisa bonita Tem que pegar a um piscão Olha isso, rapaziada, vai dar força Cadu, não tem como Se o morcega ainda tava com força Esse aí Aê, deu certo Mais a violinha Lógico, a gente vai fazer isso, rapaziada Então vai Tá show assim Olha, rapaziada Nossa, deu certo, foi melhor Paradinho Deixe seu oculário em cima só Não, tá perfeito Não colamos nada Colocamos o galho lá Você tá vendo agora? Não, tô vendo nada, rapaziada Mais uma parte da união Colocamos o galho Os outros dois dá pra soltar Só colocar a matéria Rapaziada, ó Cadu mandou um pouquinho mais de linha Tá até desbicando o pipão De 1,25 Ó lá Mano, a força que tá, rapaziada Isso daí Tá, mas agora eu vou deixar ele rápido Vai deixar ele rápido Olha isso, rapaziada Já comenta a nota do pipo Mano, olha isso Olha que show de bola Que espéu bagunça 50 de bico mais 1,25 de papel É 1,75 1,75, rapaziada Isso é louco Não, eu vou abaixar pra toda a primeira vez Se realmente é isso Olha isso, rapaziada Conseguimos colocar, hein Ó Isso é louco Olha aí, rapaziada Pra vocês verem o tamanho Ó Ó Olha o tamanho disso, rapaziada Tava no alto De longe De longe Ó Tá mais que aprovado, rapaziadinha Tirou umas fitinhas Eita O óculos até voou Rapaziada, o vento tá muito forte Eu tô tremendo de frio aqui, rapaziada Mas só a gente tem conseguido colocar o pipo em moto Já vale a pena Vem então que tá Olha lá, vai tirar um pouquinho de rapiola Olha lá Nossa, velho Olha lá Mais pra trás Joga essa daqui pra lá Pra lá, onde? Não se nega mais Olha a nave Olha lá, rapaziada Ó Tirou um tequinho de rapiola Um espacinho no Google Pode mandar, pode mandar Olha isso, família Levinho, velho É muito bonito, né, velho Não tem como não, rapaziada Ó Tá Olha ele só fazendo Top, família Pra vocês verem a comparação Perto daquele ali, ó E perto desse aqui, tá Vamos clicar ele Bora Esse gás Pouquinha coisa Mas tá bom assim, hein Se for pra baixo Vai puxar a mão Aham Um espetáculo, né, rapaziada Deixa o seu comentário aí Vai, rapaziada, ó Conseguimos colocar o pipo no alto Um sete, cinco Esse Esse é diferente dos diferenciados, rapaziada Conseguimos colocar aqui Certo? Vou finalizar o vídeo aí, rapaziada Mais um vídeozão top Conseguimos colocar aquela barca Olha aí Diretamente de São Paulo, rapaziada Zona Norte Santana K1 K2 aí, ó Mesmo com o ventão Caraca, bichão Foi pro alta nave, né Olha lá, rapaziada Ó Espicando e tudo, tá Ó A radoninha Por causa do vento O importante é que tá aí, família, ó Certo? Rapaziada, ó Mais um vídeo Tá Quase que a lei me derruba aqui Tá muito frio aqui Rapaziada, mais um vídeo top aqui Certo? E evento Segura, mano Conseguiu Conseguiu Olha lá, rapaziada Isso daí é bonito, né, amor? 1,75m Muita força? Um só disso aqui Parabéns pela obra de arte, hein, Cadu? Você é louco, velho Que saia Olha tua esposa Então é isso, rapaziada O celular tá descarregando aqui Certo? Mais um K1 top aí Conseguimos gravar bastante conteúdo pra vocês Deixa o like, não se inscreve no canal Espero que vocês gostarem desse vídeo aí Passa lá nas redes sociais do Cadu Certo? Vambora Entendeu? Quem quiser Quem quiser colar no K1 Só dá um salve no Instagram Não, Cadu? A gente cadastra Aqui também 30 pessoas E, meu, a gente faz o maior sol E é isso, rapaziada Rapaziada, rapaziada Também aí Gente boa demais Valeu Aí tamo junto, hein Foi top o dia, né, pai? Deu pra soltar Brincar bastante, né? Tipo de bola E a nave subiu Daquele jeitão Cadê o Theo? E aí, Theo? Gostou? Cadê o Theo? Tá ali com a sacolinha dele Vai empinar também O de 1,75 Vai, segura aí Olha lá, rapaziada Nossa, que risco Fica aí, fica aí que eu vou Vou filmar você Gostou, Theo? O quê? Do evento? Ah, gostei Experiência top, né? É Então é isso, rapaziada O Bravo também tá aí, ó Dá um salve aí, pai Sensacional Tá aprovado Toda vez é Sem palavras Sem palavras, rapaziada Olha o Homem e Calinha ali, ó Cadu Deu o emboloteiro aí Vamos desembolar, hein, rapaziada Certo, rapaziada Tchau, rapaziada Tchau, rapaziada